E ae João Detona, esse canal tá pica, prega funk, hits, vevo, o melhor que tá tendo Me pediram, e eu mandei, Nuno Boladão É o mano chefe da tropa, sala do nordeste É o CHTCO, ganeirão na voz Dois quatro quatro oito é a sigla da tropa Que tira braba pra caralho, um cinco cento de xota Nós é criado em favela, em todo baile nós encosta E hoje tiver passinho, tu vai me encontrar na hora Onde tiver rolésinho vai tá eu e minha tropa De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Eu louco de droga, eu atrás de xoxota louco de droga Eu, 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 atrás de xoxota louco de droga De droga, de droga Eu, atrás de xoxota louco de droga Eu, atrás de xoxota louco de droga